Para mim, dançar é uma forma de se libertar. Hoje é a minha vida. É todo o meu senso de identidade. É o momento de eu estar comigo e com as coisas que eu amo. Eu não sei como é viver sem dança. Eu sempre amei, desde pequena. Não me imagino vivendo sem dançar. Amo dançar. É o que eu mais amo na vida. A sua estima vai lá nas nuvens. E a gente fica assim, se sentindo muito diva.